Junho chegou ao fim, mas foi um mês marcante para as questões ligadas ao meio ambiente. O presidente Donald Trump tirou os Estados Unidos do Acordo Mundial de Proteção do Clima. A Noruega anunciou o corte no repasse de dinheiro para o Fundo de Proteção da Amazônia por causa do aumento do desmatamento no Brasil. Em uma coincidência triste, este ano, a Conferência das Nações Unidas, que reuniu representantes do mundo inteiro no Rio de Janeiro para discutir o futuro da saúde ambiental do planeta, completou 25 anos. Isso aí, esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Isabela Corrêa. Boa tarde, boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo nosso Facebook, que é o facebook.com.br Viva Voz Univale e também pelo nosso Instagram, que é no arroba Viva Voz Univale. Bom, hoje o nosso convidado é o professor Marcos Poletti, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental aqui da Univale. Obrigada pela participação, professora. Obrigado, Liza. Obrigado, Isabela. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, efeito estufa, mudanças climáticas, aquecimento global, esses assuntos que a gente vem conversando há algum tempo já, mas que eram meio que desconhecidos da opinião pública mundial há 25 anos atrás, quando aconteceu a primeira conferência sobre o meio ambiente no Brasil, a Rio Eco 92. Como é que você definiria esses anos que se passaram de lá para cá? O Brasil, você acha que está caminhando para se tornar um país mais sustentável? Como é que anda o mundo em relação ao meio ambiente, Poletti? Bem, eu acho que é bem interessante esse tema, né? 25 anos da Rio 92, eu inclusive participei da conferência, estive lá. Realmente foi um momento, assim, marcante, particularmente na minha vida pessoal, profissional, e muito se fez durante esses 25 anos. Eu creio que foi realmente um marco histórico, visto que a Rio 92, ela começa, né? Exatamente o Fernando Collor estava no poder, três dias antes ele já tinha sofrido a CPI para o impeachment, então ele foi exatamente para a conferência buscando ter um ar de estadista, né? Não deu certo, mas o que a gente percebe é que a Rio Mais 20, a Rio 92, desculpa, ou também chamada de Eco 92, né? Completou 25 anos agora no dia 3 de julho, e ela realmente foi um marco histórico, porque pela primeira vez nós tivemos 178 chefes de Estado presentes, né? Dentro da conferência, e que foi, assim, um marco para popularizar as ideias, principalmente referente a questões de natureza sociais e ambientais, e logicamente também relacionar isso com um conceito fundamental, que é o desenvolvimento sustentável. Eu creio, assim, que como o marco, né, da Rio 92, a gente tem alguns produtos que são fundamentais, né? Como a Carta da Terra e a Agenda 21, né? Que se popularizou, inclusive, nos anos seguintes, fazendo com que vários países, dentro dos países-estados, municípios, né, desenvolvessem a sua própria agenda. Então, foi um repensar inicial, né, sobre uma questão tão normal hoje em dia, mas que há 25 anos atrás, há 25 anos, nós percebemos que foi o início desse processo de entender a questão ambiental de uma forma mais interdisciplinar, né, de uma forma mais profunda, onde as pessoas perceberam o quanto a questão ambiental é importante para a vida delas no dia a dia. Bom, e em junho, que é o mês que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente norte-americano, Donald Trump, retirou os Estados Unidos do Acordo Mundial de Proteção do Clima. A posição foi confirmada durante o encontro do G20, há poucos dias, na Alemanha. No que isso pode impactar o meio ambiente global? Bem, eu creio que essa foi uma questão que todo mundo até já esperava, porque antes das eleições ele já colocava essa intenção, né, de sair, né, dos acordos que tinham sido realizados. Até é interessante colocar um pouco, um histórico disso, né, porque a Rio 92, ela traz um documento fundamental, que é a Convenção do Clima, né, junto da Rio 92, também a gente tem a Convenção para a Biodiversidade, e ainda a Convenção para o Combate à Desertificação. Mas eu diria que, de todos, né, a Convenção do Clima é que ganhou mais notoriedade, né, e eu acho que isso é importante para entender, assim, o que o Trump, a tomada de decisão dele, né. Então, a gente vai perceber que nessa Convenção do Clima, anos depois, ocorreu uma briga, inclusive, entre Índia e China, que eram países pobres, que não queriam aderir, né, ao acordo do clima, visto que os Estados Unidos eram o grande poluidor, e esses países queriam, então, que os Estados Unidos assumissem, né, o compromisso de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Bem, inclusive, o que se pensava na época era que, além dos Estados Unidos pagarem, né, por isso, ele deveria também transferir tecnologia para que os países pobres pudessem assumir o compromisso de reduzir essas emissões. Bem, isso levou a um momento bem interessante dentro da questão ambiental, né, que foi chamado, o lema, né, colocado responsabilidades comuns, porém diferenciadas, onde todos deveriam ter a responsabilidade sobre o tema, porém, os mais ricos, no caso, né, deveriam se responsabilizar por agir primeiro, neste caso, e os países pobres depois. Pois bem, isso leva ao protocolo de Kyoto, anos mais tarde, né, onde, pela primeira vez que a gente vai perceber que é importante que essas metas, né, de redução de efeito estufa, elas são quantificadas. Então, isso passa a ser uma questão bem importante pelo próprio trabalho do IPCC, né, que exatamente teve essa responsabilidade, e a partir daí, então, o que se pensava naquele momento é que os países ricos, no caso, os Estados Unidos, ele deveria reduzir, em média, 5% das suas emissões, né, para diminuir os efeitos dos gases de efeito estufa. Bem, só que os Estados Unidos, os Estados Unidos nunca ratificou, né, esse acordo, né, então, isso é uma questão importante, porque, principalmente, a China não tinha o feito, então, os Estados Unidos colocou que, e a China estava num rápido processo de industrialização, e os Estados Unidos, então, falou, não, nós não vamos, então, assumir algo que um outro país também poluidor não está fazendo. Bem, a partir daí, surgem outras conferências importantes, como a conferência de Copenhague, em 2009, e, logo em seguida, com o Barack Obama no poder, o que a gente vai perceber, que isso é uma questão bem importante, o Barack Obama, ele começa a se aproximar da China, e nessa aproximação, então, os dois começam, exatamente, uma ampla negociação para o corte de emissões. Bem, em 2015, então, aí que é importante colocar, que a gente chega em 2015, em 2015, então, em Paris, que é uma conferência absolutamente importante nesse sentido, e que leva exatamente o porquê do Trump não querer aderir ao acordo, em Paris, então, ocorre, então, um grande acordo, a fim de que pudesse haver, um corte, conter, desculpa, o aquecimento global, em cerca de 2 graus centígrados, né, e isso seria, assim, um compromisso que os países deveriam assumir praticamente isso para até o ano 2100, né, ou seja, a ideia é que se o planeta, o planeta possa, até o ano 2100, não subir a sua temperatura, e até, no máximo, não subir além dos 2 graus centígrados. bem, o que a gente percebe é que, até é importante colocar o compromisso brasileiro, né, durante a conferência de Paris, que é cortar em 37% as emissões até o ano 2025, com indicativo de 43% até o ano de 2030, inclusive, o Brasil até está fazendo a sua, em parte, né, bem o seu papel, visto que o Congresso Nacional, ele, inclusive, é, já foi aprovado, né, essa lei, e o Brasil, ele está buscando exatamente cumprir esse acordo. Pois bem, no caso dos Estados Unidos, o Trump, ele, é, está sendo absolutamente contrário, porque, segundo ele, esse pacto, né, ele tende, é, em cair, né, a produção, principalmente, de papel em 12%, de ferro e aço em 38%. Ele chegou a dizer que é um mau negócio. E de carvão, 86%, o que seria, para ele, assim, um mau negócio, principalmente, para as empresas, né, e para todo o setor produtivo que colocou ele no poder, né, então, acho que isso é uma questão bem importante, mas é interessante entender todo esse processo que leva, então, ao Trump não querer aderir ao acordo e essa é uma questão interessante de ser avaliada. Vamos acompanhar os próximos capítulos, Vamos acompanhar os próximos passos. Agora, Poletti, a gente está para, antes de terminar a finalzinha aqui desse bloco, queria que você comentasse uma outra situação que também impacta diretamente o Brasil, que foi o anúncio do corte pela Noruega no repasse de dinheiro para o fundo de proteção da Amazônia, porque o desmatamento no Brasil aumentou, não para de aumentar, né? Como é que fica essa situação na Amazônia? A perda desse apoio vai impactar ainda mais o desmatamento? É, você vê, né, o Brasil é o único país do mundo com o nome de árvore, né, e ele está perdendo essa guerra contra o desmatamento, né? A gente percebe que em apenas 16 anos, o Brasil perdeu aproximadamente 190 mil quilômetros quadrados de florestas, equivalente a quatro vezes, por exemplo, ao estado do Rio de Janeiro. E o que a Noruega hoje, ela é um dos principais parceiros do Brasil, né, na redução do desmatamento na Amazônia, e os noruegueses já doaram mais de um bilhão de dólares, né, para o Brasil, por meio do fundo da Amazônia, e investidos em quase 100 projetos, todos diferenciados, e se comprometeram a continuar essas doações até o ano 2020, e o que ocorre exatamente que a Noruega, ela tem observado, né, a redução das áreas protegidas no Brasil, e a flexibilização do licenciamento ambiental. Então, essas são questões bem sérias hoje no Brasil, inclusive, dentro da diminuição, da redução de áreas protegidas, a gente tem a redução de cerca de 600 mil hectares da floresta do Jamanchim, na Amazônia, né, e recentemente, inclusive, por incrível que pareça, né, até aqui em Santa Catarina, a gente está tendo a redução do Parque Nacional de São Joaquim, né, que é uma proposta aí, uma medida provisória que foi feita para, sendo que essa é uma área absolutamente importante, né, em termos de floresta da Araucária, né, é uma área importante sob o ponto de vista de cenário turístico para Santa Catarina, um bioma absolutamente importante, e a ideia é que esse plano, dentro desse plano, o parque, ele tende a perder dos seus 49 mil hectares, ele iria para 39 mil hectares. Poxa, qual a justificativa para isso, Paulette? Então, na realidade, a gente vai perceber que hoje em dia são inúmeras as pressões que nós temos, né, de vários setores econômicos, esses setores econômicos hoje, eles dominam, né, o Congresso Nacional e a Câmara de Deputados, e essa é uma questão bem complexa, né, se nós formos pensar em termos, assim, de perda da nossa biodiversidade. Bom, a gente tem que fazer um intervalo, mas a gente já volta a fazer esse balanço ambiental aqui com o professor Marcos Paulette. Estamos de volta com o Viva a Voz de hoje falando sobre o balanço ambiental. O nosso convidado é o professor Marcos Paulette. Durante os 11 dias de conferência da RioEco 92, a sensação era de que a cidade do Rio de Janeiro havia se transformado no centro do mundo com um estado referência para os demais países. Porém, desde então, a cidade e o estado do Rio vêm sofrendo com diversos impactos sociais e ambientais, inclusive envolvendo forte esquema de corrupção. Professor, como você avalia este quadro e quais são as medidas cabíveis a serem tomadas agora? Bem, essa é uma questão bem delicada mesmo. eu estive há uma semana, eu estava ministrando aula na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eu ministro um curso lá de pós-graduação, eu, inclusive, saí com os alunos numa saída de campo, nós passamos primeiro na vista chinesa para ver toda a maravilhosa Baía da Guanabara, que é realmente desde o Tomé de Sousa, quando ele entra na Baía da Guanabara, no século XVI, depois a gente tem o Darwin, em 1832, que quando ele entra dentro da Baía da Guanabara, ele fica absolutamente impressionado. E a gente vai perceber o Tom Jobim, quantos poetas já falaram desse lugar, e hoje a gente vai perceber que a música que mais combina é que está dominado, está dominado, ou seja, praticamente vivemos dias difíceis, onde, infelizmente, o processo de urbanização que ocorreu dentro da cidade do Rio de Janeiro foi muito injusto, muito desigual, e que é exatamente um reflexo da urbanização de qualquer cidade brasileira na atualidade. Só que a gente está tratando de uma megacidade, o Rio de Janeiro é a única megacidade costeira do Brasil, uma cidade praticamente que dentro da sua região metropolitana, você tem ali 12 milhões de pessoas, dentro de bacias hidrográficas que já estão absolutamente todas urbanizadas, contaminadas, a Baía da Guanabara, praticamente, alguns lugares já são zonas mortas, ou seja, onde você, realmente, a vida é difícil. Então, os ecossistemas já degradados, manguezais também em estado final de vida. Então, eu creio que uma das grandes questões é você colocar em prática as políticas públicas. Na realidade, o Brasil tem políticas ambientais, políticas setoriais, políticas urbanas muito bem idealizadas, que poderiam exatamente ser implementadas por meio dos seus instrumentos, das suas diretrizes, e a partir daí, nós tentarmos mudar esse quadro. Mas, para isso, nós precisamos do quê? De bons administradores. E esses administradores, esse que é o grande problema. Então, na realidade, eu acho que isso não é uma questão só do Rio de Janeiro, mas é uma questão de qualquer, hoje, cidade pequena, média, ou uma megacidade brasileira, é você ter administradores com capacidade técnica e gerencial de realmente tomar decisões e decisões de natureza técnica, não política. E eu creio que essa é uma questão que perdura no país e que, infelizmente, o comissionamento dentro é uma prática, o nepotismo, então, são práticas muito comuns na administração pública e que impedem realmente a gestão adequada. E isso está levando exatamente a esses problemas de degradação ambiental, de injustiça social e, ao final disso, é o que a gente está encontrando hoje no Rio de Janeiro, que são os casos de violência, tiroteios, constantes, praticamente, estava ouvindo essa semana, em uma reportagem onde você tem um tiroteio por dia, praticamente, dentro do Rio de Janeiro. Nós sabemos que, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro ou até, se a gente for pensar no Brasil, no Brasil, esse ano, morreu mais gente no Brasil do que na Guerra da Síria, ou seja, uma das guerras mais violentas que nós vimos. Então, essa é a realidade hoje que nós temos no Brasil e, por isso, que o ano que vem é um ano de eleições e eu acho que a única forma de nós tentarmos reverter esse quadro é exatamente tendo o entendimento de direitos e deveres, que é a base da cidadania. Mas, por outro lado, a gente sabe que isso também é uma questão complexa, porque a cidadania está ligada com a educação, ou seja, e o grau, infelizmente, médio de educação do povo brasileiro é muito baixo. Então, nós temos um longo, longo caminho pela frente, para falar a verdade. Bom, professor Poletti, vamos falar um pouquinho da nossa região aqui. A gente sabe que a Univale concluiu um estudo que aponta para a necessidade de gestão sustentável de mais de 900 hectares de terra que ficam entre o mole da Atalaia até o canto sul da Praia Brava, incluindo toda aquela morraria e as praias de um ponto até o outro. Esse estudo é parte da medida compensatória para a construção de um condomínio ali no canto do morcego, aquele do qual a gente fala há anos e que realmente agora parece que vai acontecer e até por conta disso esse estudo foi contratado. Como é que você descreve a atual situação? Qual é a relação hoje dos poderes públicos com essa indústria da construção civil que é tão forte? Como é que você está vendo toda essa situação que tem como exemplo esse caso aqui pertinho da gente? É, eu creio que pra isso a gente tem que entender um pouco até esse momento que Itajaí está vivendo, com a diminuição do PIB da cidade, o produto interno bruto da cidade está cada dia menor, isso realmente é um problema sério, inclusive para as contas do município, e o que eu tenho percebido exatamente que a partir também de 2008 o que aconteceu foi que com as inundações o Itajaiense ele buscou uma nova forma de morar, que é exatamente viver em edifícios, que a gente percebe que a quantidade de edifícios a partir de 2008 cresceu de uma forma impressionante em quase todos os bairros, logicamente isso também com as mazelas de leis de planos diretores, que foram implementados de uma forma não tão adequadas ao meu ver, e que levou inclusive a operação GAECO e tudo mais, nós sabemos disso, isso é importante considerar, mas o que a gente percebe é que hoje uma das apostas que eu percebo dentro do município é a construção civil, por quê? Porque a construção civil ela está tentando tapar um pouco do buraco que o porto deixou, ou seja, o porto também caiu a sua atividade devido exatamente a uma administração pouco eficiente, pouco eficaz, então isso ao meu ver é uma das questões também importantes a serem colocadas e a partir daí então começam a aparecer outros setores econômicos e a construção civil é um deles, a construção civil eu creio assim que é um setor econômico dos mais interessantes porque é um setor produtivo muito extenso que ele inicia logicamente com a construção de um determinado edifício mas ele continua depois quando o edifício está pronto onde você tem outros setores econômicos que advêm e depois quando o edifício está em operação você tem outros então ou seja é uma rede complexa e o que a gente percebe é que esse setor econômico ele praticamente ele está hoje em todos os lugares e dentro desse plano de manejo que a gente inclusive estamos fazendo aqui dentro da universidade eu queria eu creio que hoje esse é o grande desafio que a gente tem de mediar esses interesses porque os interesses quais são? a ocupação do espaço e principalmente dos espaços mais nobres quais são os espaços mais nobres? os espaços mais nobres são aqueles em que a paisagem é nobre que a paisagem é bonita que exatamente está nos bairros ali da Praia Brava cabeçudas a orla do saco da fazenda que são áreas então hoje onde você vê todo o setor imobiliário buscando oportunidades para a construção então eu creio que o grande desafio hoje que nós temos a Univale acabou de fazer o diagnóstico um diagnóstico absolutamente muito bem feito e que a ideia agora é desenvolver o plano de manejo onde dentro do plano de manejo se busca então fazer o zoneamento e esse zoneamento que vai dar as regras de uso e ocupação do solo norteadas e com a procuradoria a décima procuradoria do estado de Santa Catarina que tende justamente a ser um parceiro neste processo bom e o que mais preocupa os pesquisadores da área ambiental neste momento no Brasil e no mundo e o que é possível fazer ainda para manter o equilíbrio ambiental do planeta eu creio que por exemplo eu vou falar como coordenador do programa de pós-graduação eu creio que nós temos hoje inclusive as inscrições do mestrado e doutorado estão abertas a doutorado até o dia 20 convido a todos que tiverem interesse em ingressar na ciência e fazer ciência que eu acho que é uma das coisas mais nobres que nós podemos ter dentro do nosso país porque é com a ciência é que nós vamos refletir melhor o país a nossa cidade o nosso estado e com isso a gente poder ter ideias para tentar resolver os problemas então eu vejo que nós temos um corpo docente de 18 professores todos capacitados professores com pesquisadores do CNPq nas mais diferentes linhas de conhecimento e nós temos pesquisas simplesmente fantásticas hoje dentro do programa de pós-graduação em ciência e tecnologia ambiental e eu creio que todos estão cumprindo o seu papel de cidadão buscando resolver problemas entendendo melhor a realidade social e econômica em que nós vivemos e ao mesmo tempo buscando educar novos cidadãos para que a partir daí nós possamos buscar um país melhor professor a gente agradece mais uma vez a sua participação conversamos com o professor Marcos Poletti que é coordenador do programa de pós-graduação em ciência e tecnologia ambiental aqui da Univale tem informações no site né professor tem as informações estão no site e agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês obrigado obrigado e obrigada a você que nos acompanhou e mais um Viva Voz lembrando que a partir de sempre de segunda a sexta-feira a partir da 1h30 Viva Voz as suas ideias em alto e bom som e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto